Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Force Vries em mais um vídeo, nós estamos de volta com o Trove E no vídeo de hoje, como sempre, virou os contestes e vamos abrir os contestes da semana Dessa vez, um pouco mais motivado, né? Devido a última conquista do Dragão de Água Se você não viu, eu peguei o Dragão de Água na última semana Coincidência com essa parte, foi no dia do aniversário do Aracnídeo que eu gravei Então, vamos lá Eu tenho aqui 10 Dark Shows Vault, 10 Light Shows Vault Eu tô... não tô perto de torar nenhum dos Karmas E tenho as 11 em Power da semana, então vamos abrir ele depois Eu tô, obviamente, de frente pro local da sorte extrema, que é a placa do Aracnídeo Então, vamos lá Vamos ver o que vamos pegar nessa semana Vamos começar abrindo, eu vou primeiro abrir e depois falar dos contestes, como sempre Então, vamos primeiro abrir os Dark Shows Vaults e ver Meu Deus, tá lagado aqui, hein? Tem muita gente no clube, no mundo do clube Alguma coisa no último? Nada Vamos abrir as Empowered Vamos abrir os Light, vai Tá, eu estourei o Karma e peguei a Asa novamente Dois Karmas, já que eu estourei esse Light Shows Vault Não veio Pegasus A graça de Deus que o Pegasus não dá mais acertar Por enquanto eu não peguei nada Absolutamente nada 11 em Powered Vamos ver o que nos aguarda Metade uma Clagem Sting Curse Para o Disque, mais uma metade Uma Clagem K, o que não, né? Nessa altura do jogo, para mim, não é muito boa E... Nada, é Não tivemos, pelo jeito, só no próximo aniversário da Ark Did Vai ter outra coisa Tem... Desconstrux aqui, não sei por qual motivo Mas eu vou desconstruir todas essas gemas e fazer a caixinha Acho que vou desconstruir todas essas radiantes Infelizmente não me serve Que... Não... Gemas Uma Ok Caraca, não demos sorte em nada Eu gastei toda a sorte nesse dragão Porque, tipo, eu não pego nenhuma gema decente Desde que eu dropei esse dragão E não pego nada Foi literalmente toda a sorte Mas vamos lá Uma Estelar Duas Estrelas Quer dizer que é o hit dando físico Eu vou até upar ela E ver qual vai dar o terceiro status Se vier um Critical Damage ali Vai ser excelente Opa É Vida Não tá tão mal assim É usável Vou guardar ela O que mais? Algo mais que a gente possa fazer? Não Eu só posso cortar umas... Uma Pra gente quei E é isso É isso Não demos muita sorte Vamos mostrar aqui Meu Deus, cadê o cara no teclado? Achei Conteste da semana Classes Fate Trickster Shadow Hunter E Revenante Master Como sempre Conteste da semana De quests feitas Então é isso Infelizmente não foi isso Que nós pegamos o segundo dragão Acho que vai acontecer o mesmo Vai ser o mesmo processo Eu vou desistir de pegar o segundo dragão Aí quando eu quase não quiser gravar vídeo Eu vou pegar o dragão Vai ser isso Ou vai ser só no próximo aniversário do Arachnid Então é isso Muito obrigado Muito obrigado a todo mundo que assistiu Não esqueça de deixar seu like nos comentários Se inscreva caso você não esteja inscrito O vídeo de baú do caos Eu não Não tô gravando Quer dizer Eu não sei se eu vou gravar Eu tô gravando isso na segunda Antes de virar o update Mas basicamente Eu só vou abrir os baú do caos Se a rotação estiver boa Se não estiver boa É por isso que não tá vendo Não tô tendo vídeo De eu abrindo baú do caos Certo? Talvez tenha um vídeo De abrindo outra caixa Ainda essa semana Talvez Mas é isso Muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu Falou Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau